Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Jorge Braga exalta a torcida do Botafogo. Essa força renova nossa ambição por ser ainda maiores. Se o do Botafogo, Jorge Braga usou seu perfil no Instagram para exaltar a torcida, que lotou o estádio Newton Santos Domingo, no empate em 1x1 com o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O profissional não poupou elogios. A torcida mais apaixonada e comprometida do mundo é a nossa. Essa força renova todos os dias a nossa ambição por ser ainda maiores. Obrigado por mais essa linda festa, escreveu Jorge Braga. Foram quase 35 mil alvinegros no estádio. A torcida tem feito seu papel e comparecido em peso em diferentes locais do Brasil. Botafogo contrata novo gerente-geral de estádio e serviços, Alexandre Barros. O Botafogo tem um novo reforço extracampo. De acordo com Tiago Franklin, do canal do TF no Twitter, o clube contratou Alexandre Barros para ser o novo gerente-geral de estádio e serviços. Com experiência na gestão da Amster da Arena, Alexandre Barros será o responsável pelo estádio Newton Santos. Ele também trabalhou dois anos no comitê organizador da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Casa do Botafogo, o estádio tem recebido grandes públicos nos jogos e terá shows este ano. Alvo do Botafogo, Eran Zahravi tem contrato cancelado pelo PSV e fica livre, diz imprensa holandesa. Caminho aberto para o Botafogo. De acordo com a imprensa holandesa, o contrato do centroavante Eran Zahravi com o PSV foi cancelado formalmente, e ele fica livre para a janela de transferências. Fica em aberto a possibilidade de o PSV oferecer um novo contrato ao centroavante de 34 anos. Mas a imprensa local diz que o jogador não está nos planos do clube. Quem vive situação parecida é o meia neozelandês Ryan Thomas. Eran Zahravi é um dos sonhos do empresário americano John Textor para o Botafogo. De qualquer forma, ele poderia ser inscrito apenas na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que ficará aberta entre 18 de julho e 15 de agosto. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.